Fazendo uma frase sobre os 23 anos da Marinho, porque setembro é o mês de aniversário da Marinho Móvel e você pode ganhar esse home theater completo com televisão, com DVD, com todas as caixinhas, com o subwoofer, com a estante Vem correndo pra cá, faça quantas frases você quiser e concorra E você vai encontrar também qualidade, são 5 horas de garantia na estrutura, conjunto 3 em 2 lugares em couro Aqui ó, vou mostrar esse em couro parcial nas áreas de contato Você vai encontrar ele por 10 de 198, tem várias cores pra você E é o mesmo preço desse conjunto 3 em 2 lugares em chinil 10 de 198 e você ainda ganha essa poltrona 0800 888 888 888 Marinho